Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, de como foram as minhas primeiras vendas. Foi sugestão de vídeo aí de uma seguidora, ela perguntou quais foram meus primeiros clientes, como foi que eu abordei eles, né, como foi que eu fiz as minhas primeiras vendas e pediu para que eu compartilhasse minha experiência. Então cá estou eu, espero muito que vocês gostem desse vídeo e para quem não me conhece, meu nome é Jennifer. Se você está chegando agora aqui nesse canal, eu compartilho dicas de vendas, home office, renda extra, dicas e estratégias para que você também faça a sua renda trabalhando em casa. Então espero muito que você goste desse vídeo, peço que você deixe sua curtida e se inscreva aí abaixo no canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? E como foram as minhas primeiras vendas, gente? A gente começa, né, com zero clientes, em busca de pessoas que gostem do nosso produto. Muitas vezes a gente começa sem conhecer a marca, né, sem conhecer os produtos que a gente vende e o que foi que eu fiz para conseguir os meus primeiros clientes. Eu já contei aqui no canal, algumas vezes para vocês, o meu início, né, um pouco de como foi. Eu comecei com maquiagem e aí fui pegando gosto pelas vendas, tropecei bastante, né, caí muitas vezes até aprender mais aí sobre como vender realmente, como tornar a venda, né, como fazer da venda a minha fonte de renda. Então não foi fácil, mas graças a Deus eu consegui. E os meus primeiros clientes, como da maioria das pessoas que estão iniciando nas vendas, né, foi minha família, meus conhecidos. Eu ofereci para eles a revista, né, comecei lá divulgando que eu estava me tornando naquele momento uma consultora de beleza, né, uma revendedora de Natura, de Avon, que praticamente eu comecei com essas duas marcas aí no meu começo nos cosméticos, né, no meu início mesmo nos cosméticos. Mas a maquiagem, eu já tinha trabalhado com maquiagem, semi-joias, várias outras coisas, né, que eu já tinha compartilhado com essas pessoas ao meu redor, né, já sabiam que eu já tinha vendido alguma coisa. E aí quando eu comecei nos cosméticos foi que eu realmente passei a levar a sério, porque eu precisava muito de uma fonte de renda, né, e algo que me trouxesse dinheiro trabalhando em casa, para que eu conseguisse cuidar do meu filho, tinha acabado de me tornar mãe, e eu precisava de uma fonte de renda. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei assim, falando para as pessoas que eu estava iniciando na Natura, na Avon, que se elas precisassem de algum produto eu estaria à disposição, né, que eu tinha as revistas, que eu podia levar a revista delas e tal. E aí, gente, foi que eu consegui fazer os meus primeiros pedidos ali, né, na verdade o meu primeiro pedido, né, as minhas primeiras vendas mesmo, foram na revista, onde eu peguei encomendas da minha família, né, e aí, a partir do segundo, terceiro pedido, a minha família já não comprou mais, então eu precisava correr atrás de clientes que comprassem com frequência aqueles produtos. E foi aí que eu tive a ideia, né, que era o único jeito de eu vender naquela época, era correndo para as redes sociais. E hoje, gente, as redes sociais, elas estão totalmente a nosso favor. Então, se você está começando nas vendas, como fazer suas primeiras vendas? Vai para as redes sociais divulgar que você é uma revendedora de cosméticos, ou de qualquer outra coisa, se você está me assistindo e não revende necessariamente cosméticos, né. Corre para as redes sociais, você cria ali o Instagram, o Facebook, eu tenho vários vídeos aqui no canal, onde eu compartilho outras dicas do que você pode estar postando, né, conteúdos para você postar nas redes sociais, tem vários outros vídeos aqui com dicas para você, eu te convido a conferir, tá bom? Então, eu comecei assim, né, primeiro os clientes foram a minha família, conhecidos, né, e aí eu parti para as redes sociais. E essa seguidora, ela perguntou se eu já vendi de porta em porta. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu compartilho, uma pequena experiência que eu tive com a venda de porta em porta, mas eu nunca peguei, assim, para vender de porta em porta todos os dias, né, porque não é o que cabe dentro da minha realidade. Mas, sem dúvidas, é algo que vai te ajudar a vender bastante no início. Se você quer fazer suas primeiras vendas e não tem vergonha de vender de porta em porta, corre e faz, porque com certeza dá certo. Às vezes você vai em uma, duas, três, quatro, cinco casos que não vai, que as pessoas não vão comprar, mas uma hora você vai acabar se encontrando, né, com alguém, oferecendo o seu produto para alguém que vai estar comprando, né. Inclusive, tem várias consultoras que eu acompanho que deixam o seu produto exposto, né, na porta de casa, na garagem de casa, ou até mesmo na rua, e conseguem fazer vendas, né. Então, a venda de porta em porta, ou até mesmo deixar o seu produto exposto, né, e saber vender, saber oferecer o seu produto, vai te ajudar a fazer suas primeiras vendas, sim, tá bom? E aí, gente, no segundo, terceiro, quarto pedido, enfim, até hoje, eu vou investindo em pronta entrega, né, então eu pego algumas encomendas e um pouco de produto a pronta entrega, às vezes eu pego só encomendas e faço aquele pedido ali na marca só com encomendas, mas os meus clientes, eles vêm do Facebook, eles vêm do Instagram, eles vêm do WhatsApp, né, eu salvo ali sempre o contato daquele cliente que me procura em busca de algum produto, e é assim que eu consegui fazer minhas primeiras vendas, e que eu vendo até hoje, né, então fica a dica pra você, se você tá começando agora, ainda não sabe como conseguir clientes, né, conquistar novos clientes, pra que você faça suas primeiras vendas e consiga ir viver das vendas, corra pras redes sociais. Mas não é só isso que dá pra você fazer, né, tem várias formas de você conquistar clientes, você pode fazer cartões de visita, você pode fazer panfletos, né, bilhetinhos, cartõezinhos lá com o seu contato e as marcas que você trabalha, e sair distribuindo aí pros seus vizinhos no teu bairro, você pode distribuir seus cartões nas lojas, né, pode tá passando nas lojas, deixando as revistas das marcas pra que você pegue encomendas das funcionárias, das lojas aí do centro da tua cidade, enfim, gente, tem muitas formas, inclusive tem pessoas que me acompanham, que já deixaram comentários aí, que deixam revistas em salões de beleza e vendem super bem, tá? Então fica a dica pra você que quer fazer suas primeiras vendas, espero que dê tudo certo, conte comigo sempre, e se inscreva aqui no canal pra você acompanhar todas as dicas de vendas que eu compartilho por aqui, eu tenho certeza que alguma delas deve te ajudar muito aí a ter sucesso na consultoria de beleza. Um beijo pra você e até o próximo vídeo!